A vítima de bala perdida foi identificada como Alcides Diniz Rodrigues Neto. O eletricista, funcionário da prefeitura do município de Raposa, foi alvejado na praça da cidade. O autor do disparo seria o investigador de polícia civil Manuel de Jesus Pavão. A confusão teria começado por causa deste homem, que foi acusado de ter atirado pedras no carro do policial, que sacou da arma, mas terminou atingindo o funcionário da prefeitura. O Alcides Diniz foi baleado na região do Tórax e encaminhado ao Hospital Socorrão 2. Ele aviou a perna no cachorro e o pavão foi passando no carro dele, aí bateu na porta do carro dele, entendeu? Aí ele deu a curra no carro e voltou. Quando chegou bem aqui, ele atirou no rapaz. No rapaz, aí a bala bateu no cara que estava sentado no banco e não tinha nada a ver. O rapaz trabalhador. Por telefone, o delegado Cardoso, lotado na Raposa, foi orientado a não conceder nenhuma entrevista sobre o assunto. Sem perceber que estava sendo filmado, o delegado disse ainda que o policial civil não vai se apresentar hoje e que o caso foi encaminhado a outra delegacia porque quem fez o primeiro atendimento identificou o caso como lesão corporal e não tentativa de homicídio. Eles quiseram fazer o BO aqui, permanente, por tentativa de homicídio. Ele disse, não, moça, não é tentativa de homicídio, é lesão corporal. Aí ela disse, pois eu não vou fazer aqui, foi para o 4º, não sei para onde fazer esse BO. Se eu estivesse aqui, eu tinha contordado, mas foi muito cedo, o Bavão, entrou em contato comigo agora. Aí ele disse que foi embora. Eu digo, rapaz, tu não quer te apresentar na superintendência? Ele disse, não, eu vou me apresentar, mas não me apresento hoje. Eu digo, rapaz, vai lá hoje e tal, ele não quer ir. Ele foi embora e ele não está aqui. Ele disse, não, eu vou me apresentar.